Há uma jovem que é bastante enriqueta, é Matilde Gando. Joga muito esta rapariga. Olhe o letro e vai na marca, foi para o fim. E a ilusão de ótica dava nos golos, mas não foi. Liliana Mário é pivó e faz o segundo. Liliana a jogar a pivó principal da formação militar do R20 face à ausência de Albertina Caçoma. Dolores do Rosário a jogar em casa, a fazer o terceiro golo do 1º de agosto. Um minuto apenas, decorrido nesta primeira parte, 3 a 0, vence a formação do R20. Mas certamente não vai, a formação do eletro, facilitar a coisa à turma do 1º de agosto. As pupilas de Fernando Luiz e Vivalda Patrícia da Silva, a Vera Cartolina Amarela. É o livro dos 7 metros para a formação do eletro, para a cobrança, diz o seu palanço. Olhe a Bernadette, também está a jogar em casa. Há Bernadette Carnabelo. Espaços e Vandra Geraldo. Dizia que Bernadette Velho também está a jogar em casa, esta jovem que nasceu em Benguela. A irmã mais nova de Ana Carla Velho. Ana Carla que é treinadora junta da Casa do Pessoal do Porto Lobito. Olhe a Natalha. Natalha. É travada e falta. Por Ivan da Geraldo. E queixa-se de ter havido mão ao rosto. Ivan da Geraldo. Vem a Cartolina. Mão ao rosto de Natalha. Natalha que dá lugar à Vivalda Patrícia da Silva. Juliana José Machado. A fazer o quarto golo da formação do 1º de Agosto. Joga a formação conjunta. A palanca a fazer, a reduzir a desvantagem para 2-4. Juliana a trocar com a Vivalda. E é travada e falta. É travada a Vivalda por Maria Santiago. Quando já tinha subido para rematar. Gostaria mais um livro dos 7 metros na linha dos 7 metros para a cobrança de Juliana Machado. Bola ao posto. É um livro bem cobrado. Bola ao posto. Fica a 2 minutos. Fora da quadra. 5 minutos na primeira parte. 4, 1º de Agosto. 3, Eletro Club do Lubito. É gostoso de jogar com Vivalda. A conduzir o jogo da formação militar. Vivalda Patrícia da Silva. Olha o valor. Juliana. Para Liliana Mário. A fazer mais um. É o quinto da formação do 1º de Agosto. Aos 5 minutos e 55 segundos. 5 de Agosto. 3, Eletro Club do Lubito. É o Nacional de Ambalo frente a frente entre as equipas comandadas tecnicamente por Carla de Viveiro e Fernando Luiz. Eletro Club do Lubito. Evandro Geraldo ao trocar com Rosália Mário. Muita força ao passo do Juliana Machado. Há a intervenção do técnico Carlos de Viveiro. Ivandra Geraldo ao trocar com Vivalda da Silva. Ivandra Geraldo ao trocar com Vivalda da Silva. É a menina de cabida Brilhario Manguela na 45ª edição do Nacional. As partes, Juliana. Bernadette consegue rematar, mas defende Eugénia Ernesto. Matilde Gando. O que é que houve? O que é que houve? Diz o árbitro do que houve passos. Liliana Mário a trocar com Juliana. Liliana de volta. Remata forte. Faz o sexto golo da formação do primeiro de rosto. Liliana Mário que, de resto, está a jogar de início nesta partida. Portanto, digamos que, aproveitando a ausência de Albertina Caçoma, que, por razões semejamente conhecidas, não está aqui para jogar. Sim, jogada! A culminar em golo é o Eletro a jogar de igual para igual com o primeiro de rosto. É isso que nós precisamos que as equipas estejam fortes para dar, obviamente, maior endurance competitiva. Liliana! Foi travado em falta. Liliana Mário. Dolores do Rosário. A converter o livro dos sete metros. Hub com uma33-x no Hook of the Louis and theiertzed. FANAAAAAAAAAAAAAAAAA επaldua Youtube. Ф903-Geraldo. Olha, o Evang a desenquadramento. Mas rebata muito por cima. Oquê que houve aí? Liliana Mário. Liliana Mário. Vamos para o primeiro de rosto e o primeiro do muro de rosto. do dos mil forno de água, dois minutos. Natália, sancionada, foi sancionada a Natália dos Santos. Natália terá adiantado o passe. 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 Seis mais dois, tem seis aqui, mais dois. Sim, valor. Se está todo o mundo em 9 metros, que já se colocaram muito alto. Circulação surpresiva. Pelo, mira que a lo mejor o do lado se pode passar em circulação. Pra que se possa passar em valor. E se vem em volta. Ok? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 e mais um bolo do Eletro 8, 9 17 minutos 18 agora Natalha verdadeiro belo muito bem marcado hoje Desafio bastante precipitado. 18 para o 1º de Agosto, mas essa formação militar está certamente a ressentir as ausências de Isabel Guialo e também de Alva Pérez, está certamente essa equipa do 1º de Agosto e está a sentir falta dessas duas atletas. Olha Ivan da Geralda, dos árbitros para espaço. Dolores, vai fazer mais um gol. Juliana dá lugar à Uta de um baixo. Uta é das mais experimentadas jogadoras do 1º de Agosto. Que golaço! Maria Santiago a reduzir a desvantagem para a formação do Eletro, 9 para a equipa do Lubito e 11 para o 1º de Agosto. É a primeira metade do jogo. 20 minutos e 39 segundos. Natália Maria, Bernardo dos Santos, irmã mais nova de Marcelina Chiala. Marcelina, craque das craques. Há melhor jogadora de todos os tempos da bola. Há melhor jogadora de todos os tempos da bola. Como se diz por aí, quem não concorda que cria o país dele. Há melhor jogadora de todos os tempos. Marcelina Chiala. Há melhor jogadora de todos os tempos. Marcelina Chiala. Há melhor jogadora de todos os tempos. É indiscutível, meus tele-internautas. É bastante indiscutível, mas, factos são factos e contra eles não existem argumentos. Quando chegarmos ao tempo de intervalo, vamos discutir a respeito. Vamos discutir a respeito. Aliás, os meus companheiros de trabalho estão aqui a duvidar também. Vamos discutir no intervalo. Vamos, sim, vamos, 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 vamos. Eu não sei se daqui a 50 anos vamos ter alguém com a capacidade e os feitos de Marcelina Chiala. Não sei, nem daqui a 50 anos. A minha regi também está a resmungar. Fez, sim, senhora. Fez, fez, sim, senhora. Cecília Capingala. Ih, que jogada. Outra dombaixa das mais experimentadas jogadoras da formação do primeiro de dois. E Fernando Luís solicita desconto tempo. E a partir de aqui, Luís, sobre todo, sem perdidas de balão, vale? Sem perdidas de balão. Estão presionados. E a partir de aqui, Luís, sobre todo, sem perdidas de balão, vale? Sem perdidas de balão. Se está presionando a cima, atenta algum desmarque de alguma das jogadoras por detrás. En este caso, se veis que... Alguma desmarque por detrás para poder... Fombra, fombra. Fim brava, sí, sí. Fim brava. Fim brava, sí, sí. Fim brava. Fim brava, sí, sí. Fim brava. Fim brava. Fim brava. Fim brava. Fim brava. Fim brava. Aplausos 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 É uma equipa bastante agarrida esta formação do eletro, bastante agarrida esta equipa O que é que se passa com a Natalha? 38 anos de idade a jogar esta equipa O que é que se passa com a Natalha? O que é que se passa com a Natalha? O que é que se passa com a Natalha? O que é que se passa com a Natalha? Estou a livre 27 metros para a equipa do primeiro de agosto e é chamada a cobrar Natália Bernardo. É muita experiência para a Natália Bernardo, é muita experiência de facto. 16x10, 26 minutos e 44 segundos. Cá Pingala. Sicília Cá Pingala. Atilde N'Gando. Atilde a jogar com Mônica Tembo. A fazer mais um gole da formação do Eletro. 11x16 a reduzir a desvantagem. Agora um gato a trocar com a Natália. Estimula. Passa para Quim. Ipa! Ruta de um baixo está a reclamar de ter recebido mão ao rosto. E protesta ao técnico Fernando Luís. E protesta ao técnico Fernando Luís. Deram 2 minutos. Atleta do Eletro. Porque Ruta de um baixo sai a reclamar de ter levado mão ao rosto. Ruta que também é das mais experimentadas jogadoras do primeiro de agosto. Está nesta equipa muito tempo. 2 minutos. 16x11, 5 gols de diferença. Estamos a menos de 13 minutos para o término da primeira parte. A venção da equipa do primeiro de agosto. Natália! É, muita experiência acumulada. A continuar a justificar a permanência na equipa do primeiro de agosto. Não obstante de estar a caminho dos 38 anos de idade. A senhora Natália dos Santos. A conhecer no dia 25 de dezembro de 1987. Na das, o confirmar a da nova. Deja saiba realizada o item mesmo. Da Duke rapid e mus Moralова. Mas Partog wyglger do primeiro da Liberdade. Oetricidade do primeiro, do primeiro. ulus on o Feyn Trustee Angostad. Em vez Ex-Cai. Aba 45 anos de musculação nas Carmelha sempre conquistar. Em vez de십ержá-cã. Ouça-cã guardian do primeiro. Aplausos Olha no dia 29 minutos Falta menos de um para terminar a primeira parte Está a reclamar, está a protestar o técnico A equipa do primeiro de agosto A entrada da jogadora Não terá cumprido os dois minutos E termina O desafio Termina o desafio Deixa-me aqui fazer uma correção A Natália nasceu em 86, não em 87 Como disse antes Portanto vai fazer 38 Fazer um curto intervalo Voltamos daqui a bocadar Minindению do seu marido Messe Gach Ned wall Música Colação Clam B Música Clam B Música A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela, Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela, Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca. Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Patrocínio, Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Cênero Feminino de Andebal na província de Benguela, o regaço da modalidade. O melhor do Andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andebal de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. Apoio Institucional, Governo Provincial de Benguela. São a jogar a formação do elektro. Matilde Gando. Bom gol! É de outra qualidade, é de outro nível esta camisola 88 do 1º de Agosto. A jovem Tate, menina de Benguela, Mbongo Mazel. Penso já merecer outros voos esta jovem atleta. Não sei se ainda continua a ter espaço em Angola. Já deveria experimentar outras realidades. Tem muita qualidade no Mbongo Mazel. Muita qualidade esta jovem atleta. 12 a 18, 6 golos de diferença. Natália Maria, Bernardo dos Santos. A chamar por Juliana José Machado. As equipas pequenas tendem a crescer com equipas grandes. Natália. Mais um. Matilde Gando. E a ser travada em falta, Rosária. Mário. 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 a jogar a formação do Eletro, com o Matilde Gando, simula, não remata, Evandra Geraldo, remata Evandra, mas defende da Leite, que já sai a jogar com Patrícia da Silva, Bernadette, Lili, vigésimo primeiro golo da formação do primeiro de agosto, 4 minutos e 9 segundos da segunda parte, este é o jogo que antecede a cerimónia de abertura, para depois mais tarde acontecer um outro jogo, um outro jogo do dia. É na lei de defende, é na lei de Guevara, é tão somente a melhor jogadora estrangeira a militar no país. Isto é indiscutível, é inquestionável, é indagável, mas é bastante apreciável. Depois da cerimónia de abertura, vamos ter o jogo entre a Casa do Pessoal do Porto Lubito e o Manchester Sport Club do Bengo. 22-13 22-13 24 20 25 26 25 26 Osário Mário, a sofrer falta e Vivalda vai mesmo ficar dois minutos. Osário Mário, a sofrer falta e Vivalda, a sofrer falta e Vivalda. A sofrer falta e Vivalda, a sofrer falta e Vivalda, a sofrer falta e Vivalda. A sofrer falta e Vivalda, a sofrer falta e Vivalda. A sofrer falta e Vivalda, a sofrer falta e Vivalda. A batalha, a trocar com Juliana, chama a platate, Juliana simula, vai ao chão e o árbitro diz que foi travada e falta. Ariete Bucu vai ficar dois minutos fora da quadra. É a mais nova contratação do Guilhatro, este atleta que transferiu-se do Sporting de Luanda. 24-15, 8 minutos e 28 segundos da segunda parte. Vai jogando a equipa do Eletro. Está lá em Leleides para dizer não, mas Lili vai ficar dois minutos. Vai ter dificuldades a equipa do primeiro de agosto. Eletro. Aplausos Pivotas já de volta à quadra Enelites vai para o banco Carlos Viveira a ensaiar novamente a jogada Só com o atleta de campo Uma pontaria Da Ivandra Geraldo Velo Dolores Defender E o género deste Isso é travado em falta Aplausos Está visivelmente aborrecido O técnico Fernando Luiz Os automatismos a não funcionarem na equipa de Eletros A defensiva do primeiro gol está agarrida E a não permitir Enelites a ficar com a bola O que é 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 Juliana Machado a trocar com Natalha. Natalha que vai conduzir o jogo ofensivo da formação militar. A bola se perdeu. Recupera. Eletro. Eugênio Ernesto. A jogar com José Palanca. Ariete. Buco. A deixar a bola com Matilde Gando. Matilde pega, para e pensa. Vira para Ivandra Geraldo. Que devolve para Matilde. Chama novamente por Ivandra. E golaço. Mas tinha vindo passos. O árbitro não viu. E assim alguém aproveita. Ainda bem. Diz o atleta do Eletro. Ainda bem que ninguém viu. Mas um golo do primeiro de agosto. 25-17. Mantém os oito golos da diferença. E o lugar do Eletro. E o lugar do Eletro. E o lugar do Eletro. É o lugar do Eletro. Eu digo, por favor, do 1º de Agosto. Natalha, bongo a pedir, mas a trava de falta. Eugênio e Ernesto, sobre as redes altas e fortes, do Eletro, e Fernando Liz, que faz entradas, e o Vânio e António, para o lugar de Júcia Palanque. Cecília Capingala, está a alguns furos abaixo esta Cecília, mas na época passada foi mais interventiva, acabou por contribuir mais para a sua equipa, em detrimento desta época, está aquém das expectativas Cecília. Jogo de Agosto, 25-18, redução para 7. Golos de diferença. Junana, a série importunada. Juliana, Natalha, tentava servir de Junana e Palanga. Rosária Mário, que golaço! Rosária Mário, que golaço! Natalha, é a trapone e falta. Natalha, é a trapone e falta. Natalha, é a trapone e falta. O Livro dos 7 metros para a cobrança de Dolores do Rosário. Mais um gol, 27 a 19. 17 minutos e 49 segundos. Estava dentro, Ariete. Depois daquele toque lá ao rosto, luta do baixo estado de regresso à quadra. Dona Ana a não exato, a não efetivamente a corresponder. Mas tem poucas opções, o Carlos a viver. Lili já teve duas exclusões. Está a preservar a jogadora. Mais uma falta. Agora a jovem Rosi, a Rosário Mário, vai ficar 2 minutos fora da quadra. Por esta entrada faltosa a Natália Bernardo. O Livro para a cobrança de Dolores Palmira do Rosário. E marcou. E marcou. Maria Santiago. Olha Maria. Devolve. Vivalda. A cumprir. Luta do baixo A marcar mais um para o primeiro gozo Já estamos em 10 goros de diferença 29-19 Estamos a menos de 10 minutos para o término do desafio A marcar mais um para o primeiro gozo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto